Prontinho, já colhi os ovos no galinheiro. Agora vou gravar uma resenha. Tibor Lobato, logo depois da vinheta. A Odisseia de Tibor Lobato é o primeiro romance do paulistano Gustavo Rousseb. Tibor e sua irmã Sartre finalmente reencontram sua avó após passar mais de dois anos em um orfanato, depois de perderem seus pais. Ela mora em uma vila em meio a outras seis que compõem uma cidade. É um lugar afastado, com muita natureza e nenhuma televisão. Viver num sítio é diferente daquilo que eles já conheciam, mas acabou encontrando prazer e muito aconchego, mesmo com as tarefas que tem que cumprir todo dia. Mas logo percebem que a tranquilidade tem um prazo pra acabar, porque a quaresma está chegando e todos sabem que nesse período coisas estranhas acontecem na cidade. E pra completar, existe um grande segredo envolvendo a família Lobato. A ideia é que este seja o primeiro livro de uma trilogia que conta com o folclore brasileiro. Eu já percebi que é uma nova onda. A premissa aqui é até interessante porque ele tentou modernizar um pouco as histórias, mas faltou jogo de cintura. O início do livro é bem interessante, narrando de maneira fiel a vida no campo, embora de maneira resumida, mas me fez lembrar, inclusive, as viagens que já fiz ao interior. A coisa se complica quando entra o folclore e a trama vai se desenrolando, porque por mais que o livro consiga divertir, a impressão que ficou é de que as histórias originais não foram devidamente respeitadas aqui. Não sou contra mudanças, nem tradicionalista, mas a verdade é que faltou um pouco de pesquisa e pesou aqui a inexperiência do autor. Existem homenagens por toda parte, mas provavelmente não peguei todas e nem posso garantir as que eu peguei. Lobato, por exemplo, peguei uma referência ao grande Monteiro Lobato, escritor brasileiro. Tibor pode ser hobbit, ao contrário. E sátiro pode ser diminutivo de sátiro, que é uma entidade da natureza, metade bode e metade humano. Faltou também explicar a parte da Odisseia, porque o livro não é sobre uma viagem. Até rolam uns passeios, mas mesmo assim achei estranho. O que mais chama atenção sobre a edição da editora Patois é a capa, que é simplesmente linda, e consegue lembrar as capas de Harry Potter ou Percy Jackson sem ser uma cópia. Infelizmente, não tenho elogios para preparação e revisão. Problemas de pontuação são bastante frequentes, a ponto de eu ter que ficar imaginando vírgulas onde não existem e pontos no lugar de vírgulas para conseguir captar as mensagens. Algumas ideias também ficam perdidas pelo texto e acontecem algumas contradições. Ainda assim, o texto é curto e rápido de ler. Sendo assim, Tibor Lobato leva a dois troninhos. É um livro divertido e fica a dica para quem gosta de ver a cultura brasileira sob uma nova perspectiva, mas ainda falta chão para ser mais do que isso. Obrigado por acompanhar até aqui. Clique no joinha para dar seu apoio, fico muito grato. E se inscreva para sempre saber quando sai um vídeo novo. Links do Twitter e do Facebook na descrição. Até a próxima! O início do livro é bem interessante, nadando... Não, não, não sei nadando. E o início... Não, não sei... É... συνético... Não, não sei... Obrigado.